Gente, tudo bem por aí? Sejam muito bem-vindos a este canal, meu nome é Jéssica aqui do Traveling Aprende, um YouTube cheio de vídeos de viagem, já se inscreve então, porque como vocês podem ver o meu cenário, onde será que estou? Vocês já devem saber, né? Porque você leu o título. Gente, estamos na Espanha, isso mesmo, em Sevilha, uma cidade, é a quarta cidade maior daqui da Espanha, uma das mais importantes para a história espanhola, né? Por conta de ter usado o rio para ter descobrido a América. Então vamos lá que eu vou mostrar tudo para vocês desse lugar maravilhoso, cheio de cultura, cheio de flamenco, cheio de tapas, cheio de sangria. Então bora lá, então já deixa o seu like, já comenta, se inscreve, me segue no Instagram e é isso, vamos que vamos, que eu vou mostrar um pouquinho desse lugar maravilhoso para vocês. Vamos lá! Então aqui fica a Plaza de Toro, que é nada mais... Nossa, às vezes vai dar para me ouvir aqui, que aqui é uma avenida bem grandona. Então aqui é a Plaza de Toro, onde ainda, infelizmente, existe as touradas. Isso é uma cultura muito forte aqui da Espanha e principalmente dessa parte aqui da Andalúcia. Aqui preferíamos que fosse só história, né? Uma coisa histórica, mas infelizmente ainda é legalizado, funciona. E aqui você pode, se você quiser, você pode visitar o museu ou a própria arena para poder... Só que você precisa pagar para poder visitar, né? Mas está aí, ó. Uma coisa que, infelizmente, ainda faz parte, né? Então estamos aqui em frente à Torre do Ouro. É uma torre muito... Foi muito importante, construída no século XIII, bem antiga. Ela servia como uma defesa militar, porque ela fica bem aqui na costa do rio, de frente com o rio. Então eles defendiam o tráfego que vinha por este rio, né? E está aí. Hoje, lá dentro, é um museu de... Museu do... Náufrago? É, quase não saiu a palavra. E lá em cima você pode ter a visão, toda a panorâmica. Eu vou deixar aqui na tela o preço, porque tudo se paga, né? Então é isso. Mas do lado de fora você consegue ver a torre lindíssima. Aqui, o museu que está lá dentro é o Museu Naval, tá? Só para corrigir. É o Museu Naval que fica lá dentro. Você pode visitar. Esse edifício aqui é uma antiga fábrica de tabaco, chama Real Tabacaria. E hoje é a sede de... Que faz parte da universidade daqui de Sevilha, né? Mas está aí esse edifício todo bonitinho, que já foi uma fábrica de cigarritos. Então, chegamos aqui na Praça Plaza Espanha. É uma praça que fica dentro de um parque. É uma praça maravilhosa, assim, linda. Eu acho que eu nunca vi um lugar tão lindo assim. Ele foi construído lá para 1928, para uma exposição em 1929. Então, aí ficou. Tem vários riozinhos artificiais, muito lindo. Um balcão. Gente, show de bola esse lugar. Aqui tem quatro pontes, que cada uma simboliza o reino da antiga Espanha. E 48 bancadas, arcadas, que simboliza toda de azulejo. Eu vou mostrar para vocês. Que simboliza cada província daqui da Espanha, né? Mas, para quem é fã de Star Wars, aqui foi gravada uma cena. Quando eu comecei meu ensino. Quando eu começa aripando, o sombra chegou a ser da llanta luz. Mas, por aí, uma vez? Próximaência. Quando o acompanha da��� Hallelujah In'. Tem uma fase réveta que o senhor ainda nunca se permitiu, E também em Sevilha tem o Alcazar, né, que acho que é o Alcazar, que é o Palácio Real, né, um dos mais importantes da Espanha, e ele inclusive está no patrimônio mundial da Unesco, só que assim, gente, você precisa comprar o ticket para poder visitar, custa mais ou menos uns 13 euros, e mais 6 se você quiser visitar as salas, né, os quartos, então 13 é só para você visitar por fora. Aqui a gente nem consegue ver, estava uma fila gigantesca, então se você tiver interesse de vir, você compra em antecedência pela internet, porque estava uma fila enorme, faz parte do patrimônio mundial da Unesco, né, e é isso, a decoração é bem árabe, bem bonito, os azulejos e tudo mais, vou ver se eu deixo algumas imagens aqui da internet para vocês irem vendo, e é isso. Olá, passei? Chegamos aqui em um dos pontos principais de Sevilha, que é a Catedral, ela é a terceira maior catedral do mundo, gente, ela é gigantesca, e ela foi construída lá para meados de mil, tá bom, né? Ela foi construída lá para meados de mil e quatrocentos, acho que só cem anos depois que ela foi terminada, mas é isso, fica com a maior catedral, lindíssima, para você entrar, você tem que pegar mais ou menos uns seis euros aí, para visitar, e se não, tenta pegar uma missa, né? É isso. Tchau, tchau. Nós vamos passear, fazer uma rota de carro, né? Pelas montanhas, isso mesmo, a montanha de la Sierra de Nevada, aqui na Espanha, e nós vamos encontrar muitas pequenas cidadezinhas, que tem pouquíssimos habitantes, estou falando de pouco, assim, seiscentos, oitocentos habitantes, cidadezinhas na montanha, então vamos lá, cidadezinhas com as casas bem típicas, brancas, né? Então bora lá, que a gente já chegou em uma aqui, e vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, agora a gente chegou em uma outra cidade vizinha da que a gente estava agora há pouco, e aqui atrás tem uma igreja, é o mesmo estilo da que a gente estava, só que essa aqui é um pouquinho maior. Essa igreja aqui, ela foi construída no lugar de uma antiga, essa que está aqui agora, foi construída no século XVIII, no lugar da outra que foi construída no século XVI. E está aí as cozinhas branquinhas, lindinhas, maravilhosas. Vamos lá. De perto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.